Música Mesmo com o processo de renegociação da dívida e eliminar que autoriza um não pagamento, o passivo estadual ainda é duas vezes maior do que a arrecadação em 2017. É o que mostra o relatório anual da dívida pública. De acordo com a Secretaria da Fazenda, as leis complementares 148, sobre os critérios de indexação dos contratos de refinanciamento e 156, que estabelece um plano de auxílio aos estados com o alongamento do prazo de quitação da dívida com a União, foram essenciais para a mudança nas condições de pagamento. Ainda assim, o déficit aumentou. De 2016 para 2017, a dívida interna do estado cresceu 1,5% e a externa 6,5%. O total geral passou de R$ 66,252 bilhões para R$ 67,660 bilhões. Então nós temos dois efeitos que fazem com que o nosso saldo devedor aumente. Primeiro, a indexação pela inflação em mais juros de 4% real e mais ainda o fato de não estarmos pagando as parcelas da dívida durante um período. Então isso faz com que o saldo aumente. Se não tivéssemos esses dois acordos, nós teríamos um saldo devedor muito maior do que temos hoje. Com a liminar do Supremo Tribunal Federal, que garante a suspensão do pagamento da dívida com a União, o Executivo mantém cerca de R$ 300 milhões mensais em caixa. A adesão ao regime de recuperação fiscal, mesmo com a derrota no Legislativo, impedindo o plebiscito para a venda de estatais, uma das contrapartidas, ainda está em negociação. O estado deve apresentar um plano de medidas para garantir o equilíbrio fiscal e demonstrar que as despesas de pessoal e a dívida ultrapassam 70% da receita corrente líquida. Dessas questões dependem o pré-acordo. Quando a gente verifica os fundamentos da concessão dessa liminar, nós facilmente chegamos à conclusão disso que está vinculado ao fato de que o estado está envidando todos os esforços para poder aderir ao regime de recuperação fiscal. Então isso é muito importante para que o estado possa manter essa liminar. Em face de algumas questões ainda que não estão bem acordadas no âmbito da Câmara de Conciliação com a Advocacia Geral da União e que posteriormente necessitam ser homologadas pelos prêmios do Tribunal Federal e em decorrência do próprio recesso do Poder Judiciário, é provável que a gente só possa fazê-lo no começo de agosto.